Conexão Paris, cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos. Que dobradinha, Mário Henrique Caixa e João Vitor Xavier. A festa se encaminha pra sua reta final nesse momento. Os franceses mostrando o revezamento da tocha desde a sua saída da Grécia, a volta ao mundo, a passagem pela França em todos os cantos, até a cerimônia de abertura e a festa olímpica. E daqui a pouco começa a apresentação dos americanos, dando uma colherzinha de chá, Caixa, do que serão os Jogos de Los Angeles. E eu pergunto pra você, Caixa, no auge dos seus sete Jogos Olímpicos, o que você espera que os americanos apresentem daqui a quatro anos, Caixa? Por mais que a gente fala, ah, essa aqui de Londres foi a melhor de todos os tempos, ah, a de Atenas 2004 vai ser? Não foi. Você não pode falar que os Jogos Olímpicos de Atenas foram ruins. Não foi uma bela abertura, não foi um belo encerramento. Falando em termos de estrutura, né? Na própria cidade, a cidade estava um canteiro de obras. Então, falamos da ruim pra falar das boas. Londres maravilhosa, Atlanta maravilhosa, aqui maravilhosa. Rio, maravilhosa, né? Fizemos uma grande edição olímpica no Brasil. Sensacional. Nós tivemos a nossa beleza natural que ajudou demais também, né? Embora eu acho que poderia ter sido usado mais a cidade, né? Em termos de aberturas, como nós vimos aqui em Paris. Mas há que se esperar tudo, né? Ainda mais de americanos. Eles são uma potência no esporte, né? Estavam, até ontem, atrás do quadro de medalhas. Hoje conseguiram empatar no ouro. E aí, na prata e no bronze, eles estavam bem à frente da China. É um país tecnologicamente extremamente desenvolvido. Então, se aqui nós estamos vendo esses anéis gigantescos pendurados ali. Se nós vimos descer do céu, aquele ser pra habitar a terra naquele momento. E tudo, aquele cavalo prateado, caminhando sobre o rio Sena. Eu acho que pra Los Angeles nós podemos esperar muita coisa também. Porque vai ser maravilhosa, né? É a terra do cinema, né? É a terra da magia audiovisual. É uma... Será que o ursinho chorou na arquibancada, foi? Não, foi em... Aí foi em Moscou, né? Moscou. A ursinha Micha, que chorou em Moscou. Lá em Los Angeles, foi um homem voando. Foi aquele homem que voou pelo estádio olímpico, pelo Coliseu. Que pode se tornar aí o primeiro estádio a receber três edições dos Jogos Olímpicos, né, Caixa? Los Angeles já sediou duas edições olímpicas. Vai sediar a terceira. E o Coliseu de Los Angeles vai ser refeito, reestruturado. Pra sediar pela terceira vez uma edição dos Jogos Olímpicos. É, aquele ursinho foi na Rússia. Era o mascote, né? Os Estados Unidos boicotaram, depois a Rússia devolveu o boicote, ficou marcada por isso. Eu acho até que no mundo ainda muito confuso, de muitas guerras, de muitos conflitos, o esporte e os Jogos Olímpicos ainda simbolizam, né? O que há de bom na terra, o que há de paz, o que há de uma disputa, não com armas, né, João? Uma disputa pelo sucesso, pelo seu esforço, pela sua dedicação ao longo dos anos ao seu esporte, a sua vida praticamente, como a nossa Rebeca, por exemplo. O presidente da França, inclusive, deu uma entrevista hoje falando pela primeira vez sobre o resultado desses Jogos Olímpicos. Ele destacou isso. Olha, os Jogos não têm a capacidade de acabar com todos os problemas do mundo, todas as guerras, todos os conflitos. Mas foi um momento em que vimos pessoas das mais diversas nações unidas pacificamente disputando sobre esporte, falando sobre esporte e nas regras do esporte, né? Então, o esporte tem essa força fantástica de unir, né? A gente lembra histórias de um Pelé que parou guerras pelo mundo. E hoje nós vimos aqui israelenses e palestinos, vimos ucranianos e russos, que apesar da Rússia não estar presente como nação, atletas russos estavam na comunidade dos independentes. Vimos aqui atletas refugiados, vimos aqui Coreias do Norte e do Sul lado a lado na disputa dos Jogos. Então, a nossa esperança por um mundo mais pacífico nos próximos anos, onde a beleza do esporte possa brilhar ainda mais. Hugo Sérgio, estamos caminhando para o ponto final dos Jogos Olímpicos de Paris, Hugo.